Ela se cega com o brilho dos meus filhos Quer se embalar com meu jeito e minha vivência Não é culpa minha, se tão novo eu fiquei rico Mas não me responsabilizo pela sua imprudência Pica de quadro na cama, quer tapa na rabo, o Jacob Vai te machucar, ele vai te machucar Pica de quadro na cama, quer tapa na rabo, o DG Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar, vai ser devagar Que o Jacob vai machucar Vai ser devagar Que o Ciclope vai machucar Pica de quadro na cama, quer tapa na rabo, o LC Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar, fica de quadro na cama, quer tapa na rabo, o DG Vai te machucar, ele vai te machucar Pica de quadro na cama, quer tapa na rabo, o N greet Vai te machucar, ele vai te machucar Pica de quadro na cama, quer tapa na rabo, o Jacob Vai te machucar, ele vai te machucar Vai ser devagar, que o Jacó vai machucar Vai ser devagar, que o Ciclope vai machucar Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado né? De Jacó Ela se cega com o brilho dos meus filhos, quer se embalar com meu jeito e minha vivência Não é culpa minha, se tão novo eu fiquei rico, mas não me responsabilizo pela sua imprudência Fica de quatro na cama, quer tapar na rabo o Jacó Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar, ele vai te machucar Vai ser devagar, que o Jacó vai machucar Vai ser devagar, que o Ciclope vai machucar Fica de quatro na cama, quer tapar na rabo o Jacó Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar, fica de quatro na cama, quer tapar na rabo o Jacó Vai te machucar Vai te machucar, fica de quatro na cama, quer tapar na rabo o Nemzinho Vai te machucar, ele vai te machucar Vai te machucar, fica de quatro na cama, quer tapar na rabo o Jacó Vai te machucar, ele vai te machucar Vai ser devagarinho, que o Jacó vai machucar Vai ser devagarinho, que o Ciclop vai machucar Tem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado né? De Jacó Tchau